Música Arlequininha! Lucas! Cadê a Arlequininha? Arlequininha! Gente, cadê a Arlequininha? Será que ela tá brincando de fixe-ponte com a gente, filho? Arlequininha! Você tá aqui atrás da árvore de Natal? Não! Vê se ela tá ali! Ali, filho! Ela tá aqui, filho! Ela tá aqui, filho! Vai, vai, filho! Ué! Não é ela, não? Não! Ué, gente! Cadê ela? Arlequininha! Gente, eu não tô acreditando! O que você tá aqui dentro? Também não tá aqui! Arlequininha! Arlequininha! Gente! Cadê essa garota? Eu não sei o que aconteceu! Bastão dela! O bastão da Arlequininha tá aqui, filho! E pera, tem uma coisa... Vê se ela tá embaixo do sofá! Gente, nós procuramos pela casa inteira! O Lucas procurou ali atrás, né, filho? Ela não tá ali! Gente, cadê essa menina? Que barulho é esse? Será que a Arlequina tá chegando, Lucas? Eu tô ouvindo barulho de carro! Olha! Alguém fechou a porta de carro, filho! Eu acho que a Arlequina, gente, ela chegou! Como que eu vou falar pra ela que a filha dela sumiu, gente? Oi! Quem chegou aqui? Quem é que tá aqui? Sou eu! É ela! Abre a porta! A Arlequina! Oi, minha filha roxa! Cadê minha filha? Vim buscar! Arlequina! Oi! A gente tem uma coisa pra te contar! A gente tava aqui... Eu fui lá, preparei uma comidinha pra Arlequininha... Aí eu subi pra guardar o brinquedo do Lucas... Pra não quebrar... E a Arlequininha sumiu! Sumiu? Mas como ela sumiu? Sumiu? Eu não sei! Eu só sei que... Eu não sei! Eu só sei que eu não sei de nada! Lucas! O quê? Nós temos a câmera! Nós temos uma câmera secreta! A gente vai descobrir agora o que aconteceu com a Arlequininha! Olha isso, pessoal! O que será que aconteceu? Olha! A Arlequininha ficou lá embaixo! A porta abriu? Olha quem foi que apareceu a Arlequina! O Coringa! Ela conhece o Coringa! Olha! Ela gosta do Coringa! Gente, o Coringa tá brincando com ela! Lucas! Olha! Brincando de roda! Roda! Gente! Olha isso! O Coringa tá olhando lá! Não viu ninguém na cozinha, Arlequina! Ele olhou na escada! Ele tá vendo se tem alguém em casa e ficou ali brincando com a Arlequininha! A Arlequininha é toda contente! Gente, ela gosta do Coringa! Será que ele é o pai dela? Olha lá, gente! Vai dar abraço! Abraçou o Coringa! Gente, eu não tô acreditando que eu não escutei nada! Eu tava lá em cima com você, filho! Olha! O Coringa tá brincando de aviãozinho! A Arlequina tá toda contente! Não acredito nisso! Gente! A Arlequininha olhou pra câmera, sorriu pra câmera e tudo! O Coringa mais uma vez olhou lá pra cima! O que será que ele fez, hein? Olha, gente! Eu não tô acreditando! O que aconteceu? O Coringa ficou brincando com ela! Gente! Que situação difícil! Abraçou novamente! Olha lá, a Arlequininha toda contente no colo do Coringa! Foi nessa hora, filho! Foi nessa hora que ela deixou o bastão dela no chão! Olha isso! O que ele vai fazer, Lucas? Ele tá indo embora! Ele levou a Arlequininha! Não acredito, filho! Arlequina! Foi isso que aconteceu! O Coringa levou a Arlequininha! Levou atrás dele! Eu queria pegar a minha filha! Mas ele é o pai da Arlequininha? Ele é sim! Ele é o pai dela! Mas ele é... Eu não gosto dele! Eu não quero ele com a minha filha! Eu não quero! Por favor, família Rocha! Eu deixei ela contigo! Pra que você tomasse conta dela! Eu tô nervosa! Eu tô desesperada! Não! Não! Tem que pegar ela! Tá bom, Arlequina! Então vai! Vai lá! Vê se você consegue achar alguma coisa, tá? O que foi, Arlequina? Rocha! Deixaram isso aqui comigo! Por favor, me ajuda! O que é isso, Arlequina? Me ajuda, por favor! Eu tô desesperada! Minha Arlequininha não pode ficar sem ela! Isso aqui é o quê? O que é? Apareceu! Deixaram lá comigo! Isso daí! Pode abrir? Pode! Você não viu o que deixou lá? Não! 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 Eu não tive coragem de olhar isso! Por favor, me ajude! É um bilhete! Em uma praça, onde tem uma estátua gigante! Lá estará um mapa, informando o local que Arlequina está! Se vocês forem espertos, conseguirão encontrar! A Praça da Baleia! É verdade, filho! Na Praça da Baleia tem uma estátua gigante de uma baleia! Será que tem alguma pista lá? Será? Olha só, pessoal! Então nós vamos pra lá, Arlequina! Essa pista aqui é muito importante! Eu acho muito maravilhoso! Vamos ver! Então vamos, gente! Nós vamos agora pra essa praça, onde tem uma estátua gigante! Obrigada! E a gente vai tentar encontrar alguma pista da Arlequina! Olha! Tem uma baleia aqui, olha! É gigante! E a gente vai procurar qualquer pista pra ver se a gente consegue achar, gente! Porque a gente precisa encontrar Arlequina! A gente precisa encontrar Arlequina, né, filho? Então vamos procurar! Nós não encontramos nada, filho! Tem a árvore muito bonita lá, mas eu acho que não deve estar lá, porque se disse que estava perto de uma estátua grande, é aqui! Vamos olhar! Vamos olhar pra cá! Aqui tem o som de mato! De repente aqui, vem aqui, ó! Eu acho que aqui deve ter alguma coisa! O quê? Tem alguma coisa aí? Você já viu, filho? Nossa! Que isso? É um papel? Vamos sentar aqui pra ver, filho! Vem cá! É um mapa, Lucas! É um mapa de Rio das Ostras! Aqui é o estado do Rio de Janeiro! E aqui de vermelhinho é Rio das Ostras! Olha só! Vocês estão em Rio das Ostras! E é essa cidade que a Arlequininha também está! Volte para casa e aguarde novas pistas! Arlequina! É o seguinte! Nós encontramos uma outra pista! Que foi essa aqui, olha! Pode abrir, Arlequina! É o mapa de Rio das Ostras! A Arlequininha está aqui em Rio das Ostras! Está pedindo pra gente voltar pra casa e aguardar nova pista! Então, pessoal, a gente está indo pra casa agora! Eu vou guardar essa pista! E a gente vai aguardar, filho! Bota o seu cinto, senta aí! Se ajeita e a gente vai embora agora! Pra poder... Que isso? Que isso? O Coringa! O Coringa! Coringa, cadê a Arlequininha? Coringa, você tem que devolver a Arlequininha pra gente! Você não pode ficar com ela! Vai ficar com a Arlequininha! Não vai, Arlequininha! Vinha! Sai daqui! Sai daqui, seu Coringa! A gente está aqui à procura de alguma pista, sabe? Da Arlequininha! Como vocês sabem, o Coringa pegou a Arlequininha! E até hoje a gente não conseguiu encontrá-la! Arlequina! Oi! Tem um papel ali! Tem esse papel aqui! Que papel é esse? Aqui não tem papel! O que é isso? O que é aí pra mim? Pista! Que pista? Pista em um lugar... Em um lugar com muitas árvores, vocês encontrarão outra pista do paradeiro da Arlequininha! Vão para lá imediatamente! Ué! Mas aqui é um lugar que tem muita árvore! Será que a Arlequininha está aqui? Vamos procurar então! Se tem uma pista dizendo que a Arlequininha está por aqui... A gente vai procurar porque aqui é um lugar com muitas árvores, pessoal! Olha isso! Vamos descer aqui! Vamos descer! Lucas, cuidado, tá? Arlequina, você consegue descer aqui essa escada? Então vamos lá, pessoal! Gente, aqui é no meio da floresta! Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar alguma pista da Arlequininha aqui! E eu não tô vendo nada, pessoal! Eu só tô vendo muito mato! Filho, você acha que foi trollagem isso aqui? Você acha, Arlequina, que foi trollagem? Não, não! Eu não tô vendo nada, pessoal! Eu não tô vendo nada! Arlequina! Arlequina! Você não sabe o que eu acabei de encontrar! Nossa, o que é? O Coringa e a Arlequininha! Olha lá, gente! O Coringa, ele tá com a Arlequininha, realmente! Vamos lá, vamos descer mais! O Coringa tá descendo! E a gente vai descer também! Olha só! A gente tá bem próximo do Coringa! Vem, vem, vem! Vamos seguir eles! Vem! Cuidado, tá, pessoal? Cuidado! Ele não pode saber que nós estamos aqui! Olha lá! Eu acho que ele escutou a gente! Lucas, e agora? Vamos seguir, vamos seguir! Vem, vem, vem! Vem, vem! A gente precisa saber aonde é a casa dele! Aonde é o esconderijo dele! A gente já sabe que ele tá aqui na floresta! Olha lá, pessoal! Nós não vamos desistir! Olha isso! Eu acho que ele percebeu alguma coisa, eu não sei! Eu acho que ele percebeu, Lucas! Mas a gente vai continuar andando aqui! Vamos deixar ele subir mais um pouquinho! E quando ele estiver logo ali, a gente corre pra cá! Ele viu a gente! Ele viu a gente! Ele viu a gente! Vamos lá pegar ele! Vamos! Corre, corre! Calma! Ele tá correndo! Ele tá correndo! Lucas! Não, corre! Ele não vai escapar! Ele não pode escapar! Ele é muito rápido, pessoal! O Coringa é muito rápido! Ele não pode! Lucas, você não vai conseguir, filho! Corre, filho! Corre, corre, Lucas! Corre! Corre! Não conseguimos, filho! Alequininha! 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 Não tem nada aqui, gente! Não tem nada! Mas essa floresta aqui é o único lugar daqui da cidade que tem muitas árvores! E na pista, eu tava dizendo isso! Vá até um lugar com muitas árvores! Sabe, filho, que a gente já encontrou o Blue e o Green e o Face aqui e também o cara de cavalo! Então essa floresta aqui é onde a gente sempre encontra os personagens que aparecem na casa da família Rocha! Vamos por aqui, vamos por aqui, filho! Aqui tem mais árvore! Vamos subir aqui, gente! Vem cá, vem cá, vem cá! Eu vi o mato se mexendo ali, gente! Será que o quê? Não tem nada, não tem nada! Vamos continuar! Vamos! Lucas, se você ver alguma coisa, você grita, hein? Gente, tem um buraco aqui! Arlequina! Tem um buraco aqui, Arlequina! Será que ela tá aqui? Vai ali ver, Arlequina! Vai lá! Arlequina! Ouviu alguma coisa? Nada, né? Vamos continuar, Arlequina! 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 Eu venho aqui! Falta, Arlequina! Gente, ela tá desesperada! Arlequina! Eu ouvi um barulho de criança! Lucas! Arlequina! Arlequina! Lucas, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Gente, nós acabamos de encontrar a Arlequina e o Coringa! Nós temos que bolar um plano! Olha só! A gente já sabe que o Coringa tá com a Arlequina! A gente vai chegar mais perto possível se escondendo! Assim que ele se afastar, a gente corre, pega a Arlequina e sai correndo! Tudo bem pra vocês? Então vamos lá! Eu vou na frente e vocês vêm atrás de mim! Vem! Corre! 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 Pessoal, a gente tá muito perto do Coringa! A gente tá muito perto do Coringa, gente! Muito perto! Quando ele deixar ela, a gente vai pegar, hein? Gente, ele caiu pra lá! Vem, pessoal! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele lá! Vamos lá, gente! É agora! Arlequina! Vem, Arlequina! Vem no colo da tia! Vamos sair correndo daqui! Vambora! Corina! Nós pegamos a Arlequina! Você nunca mais vai ver ela! Vamos, gente! Corre! Corre! Bora, Corna! Corre! Corre! Nós resgatamos a Arlequina, gente! Nós vencemos! O Coringa não pôs! Ele caiu! Ele caiu, gente! Vambora! Vamos aproveitar que ele caiu! Vambora! Ele nunca mais trouxe a mão na minha Arlequina! Vem, Arlequina! Vambora! Vamos correr! Pronto! Despistamos ele! Família Rocha! Muito obrigada, Família Rocha! Muito obrigada mesmo! A Arlequina apareceu! Bom, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo! Se você gostou, deixa seu like! Se inscreva nesse canal! E até o próximo vídeo! Até! 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 Tchau! 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 Tchau.